Vai de Deus aí, beira, solta outra vez Vai de Deus aí, beijota o bailão Ela sempre, ela sempre quando bale Padra a B, ela quer aparecer Padra a B, vai que quando gostoso Hoje é tua, pois eu quero você Quer treçar os seus amigos dançando Tá de chapar no pôr bem do combate Padra a B, ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem Hoje é de W, ela chega no body Padra a B, ela quer aparecer Padra a B, vai que quando gostoso Hoje é tua, pois eu quero você Quer treçar os seus amigos dançando Tá de chapar no pôr bem do combate Padra a B, ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem Hoje é de W, ela quer aparecer Se for magrinha, eu me amarro No make que eu posso Se for magrinha, eu me amarro No make que eu passo mal Se for magrinha, eu me amarro No make que eu passo mal Posso mal, posso mal No make que eu posso mal Quero dar Uh, uh, cheguei Uh, uh, cheguei Uh, uh, cheguei Quero, quero, quero dar Uh, uh, cheguei 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 Vai, Ih, uh, mucha risp O Dalta mais uma Eu me amarro Um make que eu posso mal Tchau, tchau.